E aí, tudo bem com vocês? Hoje vou comer sushi, mas é chamado homosaku. É tipo de sushi pessoal. Não é um cardápio. O sushi chef vai fazer um cardápio para cada pessoa. Vamos ver se a comida é boa ou não. Obrigado. Então, explica o que está acontecendo aqui. Eu estou fazendo sushi. Isso. E a massa. A massa, um milagre, um milagre. É meio que o que está acontecendo aqui. Não tem isso? Hummm É muito bom! É muito bom! É muito bom! Oh my god! O meu Deus! O meu Deus! A flavor é como um chão A flavor é como um chão Não tem nada de comer Um chão 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 A liga Um chão Luiz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, gente, a comida era muito, muito bom. Eu espero que você gostou deste vídeo, como sempre, e se você não é parte da família, não esqueça de transcribera por videos no futuro, e até a próxima. Tchau. Tchau. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Alright, we out of here. Thank you so much. Bye, thank you. So, that meal was super good. Thank you, Hyunki. Oh, yeah, man, it was good. We'll see you on the next one. Just kidding. We are fat asses, so... Fat asses! We are heading to a donut store. I love donuts. I don't like a lot of sweets. Eu adoro donuts. And we are going to a very, how do you say, it's trendy, but eu escutei e moito bom também. And now, we're going to sidecar donuts. Muito bom! So, we're here at sidecar. Let's go in and check it out. Alright, I'm going to try the huckleberry donut from sidecar donut. With my nitro coffee. Oh, it's fat. That's good. I must admit. It's very delicious. Alright, that's enough. I'll eat the whole thing. you have it. I only ate a treat. That's enough. You guys also come on. I'm going to cook too. I like it. You can do it. You want to eat it sometime soon? No, you want to eat it. That's enough of a sauce to eat an simplest cookie of aging. Ikgs are really cute. And I turn around and I'm like where I did mine. You fixate. It's great. What a lot of divisiors.